Música Alô pessoal, Sheldon YouTube na área Se não é inscrito, inscreva-se no canal do Africano de Ouro Pessoal, eu sou um africano de ouro, isso sim Brincadeira, mas é isso que vem aí, africano de ouro, né Eu, eu sou feito de ouro, brincadeira É isso aí mesmo pessoal, hoje vamos Se inscreva-se no canal e ativa o sininho de anotação Pra não perder nenhuma novidade aqui do canal Inscreva-se aí, ajuda a chegar mil inscritos Damos nessa luta, nessa gorrinha Então, inscreva-se, inscreva-se, né E seja bem-vindo ao canal de seus seres novos Hoje pessoal, vamos E deixa o seu comentário, deixa o seu like Hoje pessoal, vamos reagir A mamonas assassinas viram Vamos reagir a essa música Sem mais de longa Let's go Que jeito diferente, né Tipo, são prisioneiros Os prisioneiros, tipo, tão a fazer fotografias Pra entrar na cadeia, velho Que louco Até que a qualidade é aquela do Dá muito tempo, né Como a música também dá muito tempo Já É isso Oh Parece que conheço essa música Vamos, vamos escutar um pouco Muito estranho Espera Espera, pessoal Eu conheço essa música Super conheço Essa música Eu escutei pela primeira vez Na novela Chiquititas Era do Tomás Feraz Aquele que ficou famoso De repente Por causa Não sei relacionamento Não sei o que É na chiquitita É Me convidaram para ir à festa O miúdo já havia me avisado Rodra do vida Se manda bem Ai que raiz de festa Vamos lá ver o que é, né Vamos lá É diferente, né Mas A instrumental é a mesma, né Só moderar um pouco a letra, né Que vida Se para ver Aquilo aí de festa Que não encontro ninguém Rodra do vida Se manda bem Procurei Eu Ei Eu 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 Tipo Eu gostava muito Dessa música Eu gostava muito De Tomás Feraz Tipo Iá Tipo Aquela cena da novela Tipo Ele era famoso Mesmo Até procurei Meu Eu gostei muito Dessa parte Da novela Chiquititas Que fizeram Tomás Feraz Já cantaram Essa música Foi uma das músicas Na escola Todo sítio Em casa Todo sítio Já escutavam Mesmo Então Vai Vamos lá Continuar A voz Dessa música é muito fina Dança a voz Ei Essa música eu gostava O mais que chama a atenção aqui Nesse vídeo É o cara desse moço Com a barba comprida Que chega até aqui Eu não sei É muito interessante A barba dele chama a atenção A qualidade do espetáculo Vamos lá continuar Vamos lá Vai lá Vai lá Como está Amor com a cabrita Amor com a cabrita É isso mesmo pessoal Vamos reagir a mamonas assassinas Vira Vira O título da música é Vira Mas eu gostaria que o título da música fosse Vira 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 Ficava mais bonito Mas eu gostei muito da música Um dos clássicos mesmo Uma música super top Editão top Adição pra aquela altura era mesmo top E tudo chamou a atenção A voz daquela moça tão fina Vira 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 Era mesmo comédia Eu gostei muito da música Gostei muito da instrumental Gostei muito O problema eu conhecia a música Mas a letra é um pouco diferente Então é isso aí mesmo pessoal Se gostaram de react Das mamonas assassinas É só se inscrever no canal Deixar suas sugestões E inscrever os braços Regalar o meu inscrito É isso mesmo pessoal Foi Thank you for my turn Poo Haha